E olha, o Hospital Estadual de Formosa fez nesse fim de semana a primeira captação de órgãos para transplante. Córneas e rins foram doados pela família de uma paciente que morreu depois de uma queda e teve traumatismo craniano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os órgãos doados vão beneficiar pacientes que estão na fila de espera aqui em Goiás. As córneas foram levadas para a fundação dos olhos e os rins para o Hospital Estadual Alberto Rassi. Isso é um exemplo do tanto que faz diferença quando a família, num momento de muita dor, que a gente sabe, um momento de luto, acaba tomando essa decisão da doação de órgãos. E isso, gente, é importante a gente ressaltar aqui esse gesto, salva vidas. Nesse caso, a gente viu duas pessoas foram beneficiadas. E se você, de repente, também tem esse interesse, tem que comunicar isso numa conversa. Vamos quebrar tabu. Ó, o dia que eu morrer, tá, eu quero que faça assim, se for possível, doe meus órgãos. Deixe isso tudo já explicado entre ali, para os seus familiares, para os seus amigos, para que mais pessoas possam ser beneficiadas também.